Eu acho que a maior dificuldade do ser humano é entender o que ele veio fazer. E mesmo que ele entenda o que ele veio fazer, como fazer, porque dentro do que você veio fazer, tem muitas possibilidades de fazer. É verdade. Tipo, por exemplo, o meu exemplo é a música. Se eu não me... a arte em geral. Se eu não me... não pegar assim e dizer assim, velho, isso aqui é o que mais faz sentido e eu tenho que tomar essa direção e fazer os passos disso aqui, eu vou querer fazer tudo. Eu vou querer fazer o vazio porque dá o dinheiro no final de semana. A gente é pobre, a gente tem que procurar dinheiro, porra, né? É, mas tem que procurar dinheiro, só que muitas vezes se você procura o dinheiro... Ou seja, é feliz mesmo, né? O dinheiro e também o dinheiro de agora pode estar tirando um dinheiro muito maior do... É, você se ocupando, tá ligado? Não que eu esteja fazendo nada pensando nisso, mas isso acontece. Mas tem que pensar, tá ligado? Ficar pelo menos ele protegido na sua mente, tipo, porra... É, não, mas eu também cheguei num ponto da minha... da minha... Trajetória. Da música, é, da música em geral, que o que eu tô mais valorizando agora, que antes o que eu mais queria era viver de música, tá ligado? Já não é mais. O que eu mais queria eu tô fazendo agora, que é deixar os meus registros. Porque viver de música é consequência. Não quero ficar ansiando por isso. É, pode vir, pode não vir. Pode vir, e se vir vai ser muito bem-vindo, e eu tô correndo atrás. E se não vir é... Mas não é disso que eu tô correndo atrás. Entendi. Eu tô correndo atrás de deixar a minha história, a minha parada, meus álbuns, minhas músicas e tudo mais, da maneira mais bem feita possível. Mas não é isso que eu tô correndo atrás de deixar a minha história, mas eu tô correndo atrás de deixar a minha história.